Fala galera, Marcos da Era, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, hoje eu tô indo ali fazer cartão, né galera? Pode ir em militar base agora, tem um drop que acabou de cair lá também. Então eu vou aproveitar, galera, vou lá fazer o drop, pegar o drop, fazer o Avenger e fazer a sala roxa também, se eu não me engano, lá agora atualizou, né galera, o servidor. Então pode ser que mudou, né? Antes lá era duas salas verdes e uma azul, tá? Não, era duas azul e uma verde, tá galera? Como deu a quarta-feira atualizou, provavelmente deve ter mudado a sala, tá? Eu espero que tenha uma sala roxa aqui. Então eu vou fazer o Avenger. Ah, né? Outro booth também, ó. Eles arrumaram esse bug aqui, galera. Quando você descia do barco, você ia resetar ele, ó. Ele ficava na parte de cima, galera. Você conseguia levar o barco pra cima da sua base, tropa. É um trem bem esquisito mesmo, um bug bem escroto. Não vem ninguém, galera. O drop tá ali até agora. Tá caindo agora, na verdade. Se vir alguém no servidor, é alguém iniciante, tropa. Os caras da medalha, ele tá off. E eu acho que eu vou fazer o seguinte, tropa. Eu vou pegar meu loot e vou ir lá na base dos caras e vou usar o loot lá, tropa. Vou usar o loot lá na base deles. Bom, galera. Como eu falei pra vocês, tá? Isso daqui é praticamente o último dia no servidor. Então se eu não achar a ciclonita... Ó, o Avenger tá ali também. Bloquear logo esse drop. 10 minutos, beleza. Tô acostumado com o Hunts, ó. Porque é 15 minutos. Aí vejo ali o 10 minutos. Eu fico até achando estranho. Vamos fazer logo esse Avenger aqui, ó. Pra quem não sabe, galera. Você não precisa ficar bugando ele com duas pessoas, tá? Se você jogar solo, você pode atirar de longe, ó. Só que é bom eu mirar o 4x, tá? Ou 8x. Ó, se atira de perto, de longe... Ele não vai ver você, tá? Às vezes ele buga, ele fica parado, tá? Que nem ele agora, ele começou a correr, ó. Bom, você pode mirar bem na cabeça dele, tropa. Só que tem hora que ele sai correndo, galera. Então, galera. Voltei aqui pra buscar o drop. O drop já... Já tá pra abrir, galera. E apareceu um cara no report, ó. Deixa eu copiar o nick dele aqui, galera. Vou dar uma olhadinha rapidinho. Pra mim ver se já não é hack, né? Vai, 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 vai. Nossa senhora, olha que bug, tropa. Será que tá lagado o jogo? Meu pai amado. Pra ver... Não, acho que não é hack não, galera. Ué, ué, cadê o drop? Ué, mas não deu tempo ainda? Falta um minuto. Olha lá o cara lá, tropa. Miserento, me dá o drop aqui, hein? Desgramado. Pratina, acho que não vai pegar meu drop, galera. Ah, mas não vai mesmo. Como é que não seja hack ainda? Porque se for hack, ele vai saber onde eu tô, né, galera. Oi, Pratina. Cadê você, velho? Vem lá. Vem, Pratina, vem. Olha que legal, galera. Fica travando, parecendo uma câmera lenta, ó. Oi, Pratina. Vai ter uma surpresa. Surpresa, Pratina. Liberta, não morreu igual a bosta. Pratina, respeito, alfa, velho. 3,85, morreu igual a bosta. Não viu eu, não, Pratinovski? Achou que ia pegar o Ludicine? Hein? Não se arraba. Sério mesmo, Pratina? Você achou que ia vir aqui, pegar o drop, sair, como se não nada tivesse acontecido? E por pouco que ele não sai, viu, galera? Por pouco, viu? Olha, veio Rocket, duas, dinamite. Explosivo. Olha, ele tava no cartão azul e cartão roxo. Caraca, Pratinovski. Meu Deus, o coitado. Ele veio só com um peitoral de osso e uma máscara, galera. Imagina se ele pega esse drop? Não, mas até final do servidor também, galera. Nem compensa mais. Bom, galera, o Avenger acabou indo lá pra fora. Eu vou esperar ele voltar, porque ele fica bugado lá fora. É muito fácil você morrer, galera. O problema é que nem morrer porque alguém vim pegar o Ludicine. O problema é que você morrer e você tem que voltar aqui, né, galera? Eu não coloquei cama. Então eu vou esperar ele desbugar pra ele voltar aqui. Aqui, aqui. Skull. Sala azul também, velho. Caramba. É, galera, as outras salas também é azul. E a outra verde atualizou e o jogo não mudou, galera. Não mudou as salas. São todas mesas. Então eu vou lá fazer o Avenger, galera. Não vou fazer sala, não. Incompensa. Ah, vou ver se o L tá ali, né, tropa? Vou ver se o L tá ali. Se tiver ali, eu já volto de helicóptero logo pra base. Será que esse helicóptero é muito ruim, galera? Ele gasta muito combustível. É pior que a moto. O helicóptero, você dá uma decolada nele aqui, já era. Ah, agora eu vou descontar aqui também, ó. Já vira a cabeça. Toma. Aí, ó. Foi só uma. Ganha 150 de dano. Por isso que esses guardiões, quando eles atiram, eles deixam quase na vida vermelha já, né? Opa, o L tá ali, tropa, ó. Boa. Ah, vamos aproveitar que eu já tô aqui mesmo. Vamos fazer a outra sala azul também. Nossa, esse tropa demais, galera. Pra quem não sabe, talvez é iniciante no jogo. Esse L, ele fica aqui, tá? Só que ele não fica aqui 24 horas, rapaz. Agora que nem eu peguei, ele vai aparecer de novo só daqui 5 horas, tá? E eu acho que é nesse tempo, né? Eu não sei exatamente qual que é o tempo que ele aparece aqui, mas se não me engano, é de 5 em 5 horas. Então, se pegou uma vez, só vai aparecer bem depois. Aqueles carros na rua também. Geralmente quando aparecem aqueles carros na rua lá, aqueles carros do jogo, aqueles jibinhos, aquela moto que fica na esquina, nas esquinas da estrada, eu posso ter certeza que sempre já vai aparecer o helicóptero aqui também, tá? Aí já aparece o Avene, já aparece o Mutante EG. Isso aí, galera. Fazer sala de cartão de helicóptero. Que pode, pode, né, Platinovski? Respeita a lenda, bem. Respeita o Alfa Platinovski. Vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá. Olha, depois desse servidor aqui, eu tô querendo iniciar um daqueles que não dá pra raidar no começo, galera. Não é servidor guardião, sei lá o quê. Aqui é sala verde, caramba. É, mudou assim, galera. Aqui era um azul, lá onde eu fiz era azul também. Aí a outra lá da frente era azul. Agora mudou, aqui é verde e lá é duas azul. Caramba, nem pra mudar com a sala roxa. Mas é bom, né, pelo menos daí tá quem gosta de ficar juntando cartão roxo, né, só vem aqui e junta um monte de cartão roxo, porque ninguém vai... Ninguém vai vir fazer sala aqui só pra fazer essa lavina, não. Ah, galera, o avento tá aqui fora ainda, ó. Tá ali fora ainda. Agora aqui se eu acho... Se não me engano, eu dou um tiro nele aqui e vai lá pra dentro. Dá um tiro nele aqui, ó. Pera aí, eu errei. Deixa eu ver se não tem ninguém no report. Se não tem ninguém, beleza. Tem que cuidar, né? Vai que eu tô pensando que o avento do nada é um player, né, tropa. Deixa eu aumentar o brilho aqui, né, pra eu enxergar, né, tropa. Não tô enxergando nada aqui, meu Deus do céu. Tá atrás da árvore? Ah, não, tá saindo lá, ó. Você tem que acertar um tiro, galera. Não tira que eu acertar nele e ele corre pra dentro da base. Lá pra dentro da militar. Beleza. Correu, galera. Vou lá fazer ele rapidinho. Pelo busto félio. Aí, galera, eu consegui fazer ele aqui, ó. Falei pra vocês, se você atira nele lá fora, ele corre pra dentro. Aí se atira aqui dentro, ele corre pra fora. Ó, mira 4x. Mais duas dinamite. Cartão roxo. Ih, deu bom, galera, deu bom. Vambora. Meio 4x e rock também, né, rock de alto. Vai, três cartões roxos. Bobeirinha. Esse aí, galera. Vou pegar o WL agora, eu vou lá pra base. Vou lá pra base, guardar o luxo. Daí eu vou pegar o helicóptero, galera. Eu vou lá na base da medalha. Vou dar uma olhada nela, vou raidar aquela base lá, tropa. Eu tenho pouco luxo, né, galera. Óbvio, a gente não dá pra raidar a base inteira, né. Mas eu vou raidar o que der pra raidar lá, galera. Vamos tentar ir lá. Se os caras atirando agora a pouco aí, reclamando, negócio de hack, não sei o que, provavelmente devem ser os caras tentando raidar a base da medalha, né, galera. Eu não sei se a base tá debaixo da terra, ou se o Gabriel tá debaixo da terra, sei lá, galera. Eu sei que os caras estavam ali reclamando de hack toda hora, morrendo pra toca-bomba, matando de bazuca. Então é bem provável que os caras estavam raidando a base da medalha, ou sendo raidado pelos caras da base da medalha, né, galera. É bem provável que eles estavam tentando raidar a base da medalha, né. Daí os... Os hacks defendem, tá, tropa. Então os hacks, galera, que é muito apelão, eles atiram dentro da base, né. A vez que tá dentro da sua base aqui, ó, ele te atira, tá. Esse aí é um hack bem antigo, tá, galera. Eu achei que nunca mais ia ver esse tipo de hack, mas ainda tem esses hacks ainda, galera. Não é o mesmo hack que te atira atrás das pedras, essas coisas, tá, galera. O hack, ele atira dentro da sua base, tá. Aí, ó, tem um pouquinho de luz aqui, né. Não dá muita coisa não, tá, galera. Não dá muita bomba. Mas, já que eu vou sair do servidor, né, tropa, se eu não achei a ciclonita, eu não vou mais fazer essa área de cartão não, de jeitinho. Vou aprender logo essa 4X aqui. Eu vou aprender mesmo só porque eu vim fabricar, galera. Caso, sei lá, vai que acontece alguma coisa, eu consigo raidar a base. Aí, galera, vamos lá agora, então, a base da medalha. Vamos dar uma olhadinha, ver como é que ela tá lá. Eu vou deixar pra fazer no outro vídeo, galera, o raio da base, tá. Mas eu vou lá pra raidar, pra olhar a base, fazer as contras das bombas, mais ou menos, e penso em uma luz nada, galera. Mas se eu não der, eu não ganho, eu vou raidar de qualquer forma, tá bom. Não vou ripar a base, raidar a base, pegar a medalha, tá, galera. Outra, isso aqui não é a base da medalha, ó. E olha o tamanho dessa base. Vocês imaginam o tamanho da base da medalha, como que não deve estar. Galera, outra coisa também, ó. A vez, você olha uma base dessa aqui, você pensa, Nossa, essa base é muito grande, vou gastar muito loot. Você vai ali, raiva duas partes e tá no loot. Ó, ó, tem um cheio de número ali, não sei não, viu. E esses caras, eu conheço, no início do servidor. E perderam a medalha, né. E eu não tenho certeza, né. Mas esses caras, eu acho que estavam jogando com o Haku também, do início do servidor. Depois eu vou ter que olhar, eles vão dar uma lembrada, né. Mas eu acho que não é, não. Eu devo estar confundindo ele com os outros, que é do outro servidor. Ah, galera, a base medalha também não é tão grande, não, ó. Não é tão grande, não. Mas você que foi raidado? Ah, não, é titânia, porque tá bugado. Ah, mas não tinha armado esse bug? Ah, galera, achei que tinha armado esse bug aí, de ficar de longe, você vê tudo por dentro da base. Arrumou e daí ter voltado o bug de novo. E aí, pra isso fora, ainda não tem porta aqui, ó. Geralmente, quando é assim, os caras vão tirar a porta e colocam a parede, galera. Ô, caramba, quero olhar a report. Ó, é, esses caras aqui é Haku, galera. É Haku, quer ver, ó. Esse cara aqui é Haku, eu lembro dele do... Ele entrou, se eu não me engano, no meio do servidor, eu troco. Matando os caras por bar da terra. Quer ver, ó? Ó, falei, ó, quatro horas. É o tal do Platinum, né, tropa? Não tem o que fazer, né? Não aceita perder? O Platinum não aceita que é boot, meu Deus do céu. Platinum você tem que aceitar, Platinum. Você é noob, você tem que treinar, não é usar... Oxe! Ah, velho, tava um raidando mesmo, ó. Sabia! O cara tava tentando raidar a base da medalha, ó. Acho que quebraram uma parede, quebraram no máximo o teto aqui, ó. Bom, galera, vou aproveitar que a base tá com pouca vida já. Vou lá na base buscar minhas bombas, vou voltar aqui pra raidar, galera. Mas isso vai ficar pro outro vídeo, tá bom? Então se inscreve no canal. Amanhã tem vídeo de raid da base da medalha. Valeu, fui, deixa o like, Platinum.